e boa tarde galera sejam bem-vindo a mais um vídeo do canal Sanderlei Soares desta vez na cidade de Mãe do Rio quilômetro 48 da Belém Brasília dá um rolezinho aqui na cidade para mostrar um pouco para vocês você que já é inscrito no canal dá aquele like você que não é inscrito por gentileza se inscreva no canal Sanderlei Soares e já dá aquele like ativa o sininho para receber mais notificações quando tiver vídeo novo né ok obrigado agradeço aqui é a rua principal da Mãe do Rio loja do motocenter farmácia Mãe do Rio comércio aqui ó Rua Principal o comércio do interior é assim vai começar lá para as quatro horas é de oito horas sete horas da manhã até meio-dia depois desse horário o movimento depois das quatro até sete da noite se bem que agora nós estamos nessa época de pandemia não muda muita coisa não é muito fraco em todo lugar do Brasil estamos passando aqui no colégio aqui no colégio mais antigo da cidade tem o nome do colégio aqui mas é o que enfrenta a igreja principal aqui a loja nacional loja de calçado aqui a avenida principal de Mãe do Rio quilômetro 48 de Mãe do Rio